Música Me ligo por aqui, me ligo na velha Me ligo por aqui, me ligo na velha TV SDB Boa tarde, o SDB News está no ar e esses são os principais destaques de hoje Colisão entre carro e moto deixa homem ferido no centro de Guanambi Mulher ferida em acidente envolvendo moto e van no centro de Guanambi Você vai ver também hoje que um jovem morreu afogado na zona rural de Pindai O SDB News também traz para você tudo sobre a vacinação lá na cidade de Caetité E professora passa mal em ato após a defragação de uma greve de docentes O governo da Bahia lança pacote de 555 milhões de reais para a educação E o Brasil é o número um pelo ranking da FIFA O SDB News está no ar Música Para você que está acompanhando a nossa programação Muito obrigado pelo carinho da audiência Eu começo falando para você sobre um acidente que aconteceu aqui em Guanambi no centro O condutor de uma moto que não teve o nome revelado ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã de ontem Isso aconteceu no centro de Guanambi Você está vendo aqui as imagens no nosso telão O motociclista que seguia pela rua Ana Angélica Ele foi surpreendido com um automóvel Volkswagen Gol Que você está vendo aqui no nosso telão E de repente houve ali o acidente Houve a colisão O Gol transitava pela rua Maria Quitéria O condutor sofreu ferimentos leves Já o motorista do carro não teve ferimentos O local onde ocorreu a batida Segundo a TV SDB apurou Há placas de sinalização lá Inclusive há parada obrigatória O acidente foi registrado pela Superintendência Municipal de Trânsito aqui de Guanambi Está aí portanto mais um acidente registrado pelas ruas de Guanambi Na última semana a TV SDB recebeu aqui o João de Deus Cotrim Que falou para os nossos telespectadores Sobre os cuidados que os motoristas devem ter Ao transitar pelas ruas Vamos falar de mais um acidente Uma colisão entre uma motocicleta e uma van Deixou uma mulher ferida Isso aconteceu na manhã de ontem Aqui também em Guanambi O acidente ocorreu por volta das 9 horas e mais 30 minutos A vítima que não teve o seu nome revelado Seguia pela Avenida Governador Anilo Coelho Em uma moto Honda Pop de cor preta Que é licenciada de Guanambi Quando na rotatória ela foi atingida pela van Que você está vendo aqui na imagem Inclusive a van praticamente está passando em cima da moto A condutora foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel De urgência O SAMU foi levada para o pronto de atendimento A UPA A van foi removida Para o pátio da Superintendência Municipal de Trânsito Está aí portanto Mais um acidente em Guanambi E a gente volta a frisar sempre Todo cuidado é pouco no trânsito Há um dito popular Já das antigas Que os professores da escola e da alta escola falam sempre Você deve dirigir para você e para o outro Então é bom se manter atento no trânsito Porque todo cuidado ainda é muito pouco Ontem um jovem morreu afogado na fazenda Novo Horizonte Lá no município de Guirapá Lá na região de Guirapá Que é município de Pindaí Maciano de Souza Castro Um jovem de 23 anos Foi encontrado sem vida em um tanque Utilizado para criar peixes Por volta das 19 horas O pai da vítima Relatou para a polícia militar Que o filho teria saído Para dar ração para os peixes Lá nesse criatório Onde foi encontrado o corpo Devido a demora Para retornar para casa O pai de Maciano Realizou buscas E encontrou o corpo do rapaz Dentro da água A APM fez a preservação do local Até a chegada do departamento De polícia técnica O DPT O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal Aqui de Guanambi Para a realização aí Do exame de necrópsia A TV STB E o STB News Lamenta profundamente Essa Essa morte Atenção produção Por gentileza Atenção produção Atenção Ah sim Voltou Estava mudo aqui O jornal é ao vivo A TV STB Lamenta A morte aí Desse rapaz Por afogamento aí São as primeiras hipóteses Afogamento E lamentamos Esse ocorrido Um rapaz de 23 anos Você vai ver a seguir Professores fazem manifestação Em Feira de Santana Me ligo por aqui Me ligo na melhor Me ligo por aqui Me ligo na melhor TV STB Presta atenção Você só tem até o dia 4 de maio Para tirar o título de eleitor E votar em outubro O tempo é curto Eu sei Mas fica tranquilo Que o processo é bem fácil Eu vou te mostrar agora Como tirar o título de eleitor Com dois documentos Um de identificação oficial com foto E outro Um comprovante de residência Ah, os homens em idade militar Também precisam do comprovante De quitação do serviço militar Com tudo isso em mãos Você vai até o site TSE.jusso.br Ou até a página do TRE do seu estado Você vai ter que tirar Uma foto de cada documento Frente e verso E presta atenção Porque essas imagens Precisam ficar nítidas Elas não podem ficar escuras Nem borradas Você também vai ter que tirar Uma selfie Segurando o documento De identificação oficial com foto Depois é só ir preenchendo As informações pedidas pelo site E pronto Você já tirou o seu título de eleitor Com apenas dois ou três documentos Mas lembrando, né gente A justiça eleitoral Não manda título de eleitor Pra casa de ninguém Você pode acessar o documento virtual Pelo aplicativo e-título Me ligo por aqui Me ligo na melhor Me ligo por aqui Me ligo na melhor TVSDB Tudo que meus olhos viram Tá marcado no meu coração Eu vi minha gente acordando Pro direito de sonhar Vi minha Bahia vencer o atraso Eu vi mudar Eu vi a água correndo Eu vi a estrada chegar Vi tanta gente aprendendo Só viver e trabalhar Nos momentos difíceis Eu vi a Bahia de pé Acredito nessa terra Dubai a meu ponto zé Dá orgulho de ver Muda mais a cada dia Ninguém para o trabalho Ninguém para a minha Bahia Dá orgulho de ver Muda mais a cada dia Ninguém para o trabalho Ninguém para a minha Bahia A Bahia segue em frente Com um governo que cuida de gente Governo do Estado Bahia Meu orgulho O mundo parou A forma de relacionar mudou E aí? Como será daqui pra frente? Queremos ajudar na retomada E na reconstrução de seu negócio De um novo jeito E de uma nova forma Ágil Rápida Atraente E resolutiva Você Empresário Comerciante Microempreendedor A TV SDB Vem apresentar a você Uma nova forma de vender E atrair os seus clientes Contrate-nos E vamos juntos Viver um novo tempo Na evolução do seu negócio TV SDB Indo sempre além Estou de volta com o SDB News Obrigado a todos pelo carinho da audiência Eu vou pegar agora a BR-030 A BR-030 Ela chega lá na vitória da conquista Foi aberta agora um leque E a máscara Sabe aquela máscara de proteção Contra a Covid-19? Pois é Ela está liberada em vitória da conquista A não ser Ela está proibida Você não pode deixar de usar A máscara Lá dentro do transporte coletivo E também em locais fechados Essa é a informação que a gente teve pela manhã Aqui a nossa produção Então a vitória da conquista liberou o uso de máscara Então agora as pessoas podem sair pelas ruas Sem a máscara Isso em vitória da conquista Voltando a BR-030 A gente chega em Caetité A Prefeitura Municipal de Caetité Por meio da Secretaria Municipal de Saúde Atenção à produção por gentileza Informou que não vem medindo esforços Para ampliar a cobertura Da vacinação aí Contra a Covid-19 Você Pode colocar aqui já As nossas imagens Recebemos Do Estado Doses Remanescentes E doses destinadas Para o público Abaixo de escrito Conforme As notas fiscais Da Pfizer Nota NF-125-768-30 Traço 360 doses Destinadas para a segunda e a terceira dose Distribuídas para os pontos fixos Para o público Na segunda dose E os pontos CAA E atenção produção por gentileza Já a segunda e a terceira Prioridade Já AstraZeneca Que tem a nota fiscal NF-127-508-14 São 680 doses Doses que são destinadas ao público Da terceira dose Que serão distribuídas Nas áreas Do Na zona rural E vai ser no dia 2 de abril Portanto amanhã Esse é o comunicado Da Prefeitura Municipal de Cajete Através da Secretaria De Saúde Já a Pfizer Que tem a nota fiscal NF-128-005-90 Recebeu 1.192 doses Destinadas para o público Da terceira dose E serão distribuídos Em 6 pontos de vacinação Nas unidades escolares E também um ponto Drive Aí no dia 3 de abril Portanto Está aqui Inclusive Aqui no nosso telão Essas informações Aí Obrigado aí As informações Que chegaram lá Da Prefeitura Municipal de Cajete E você Que é de toda a região Você pode Entrar em contato Com a nossa Redação Para que você Possa Enviar O material Jornalístico Qual e-mail produção? É Redação SDB Arroba Gmail.com É isso né Você que quer mandar As informações Para a TV SDB Para que sejam Divulgadas Você Secretário de Saúde Secretário de Educação Quer enviar As suas informações Pode enviar Para a nossa redação Redação SDB Arroba Gmail.com Você Não esqueça De colocar Aos cuidados Do jornalismo Aí a TV SDB Envia para o Departamento Jornalístico Eu vou falar agora Sobre uma manifestação Que aconteceu Em Feira de Santana Uma professora Passou mal Você Vai ver Inclusive Tem fotos né Essa senhora Que está caída Ao chão E Inclusive A suspeita Que na hora Que a guarda Municipal Estava ali Tentando Apaziguar ali De repente Um spray Foi lançado Sobre essa mulher É o que diz A nossa matéria Uma professora Passou mal E precisou Ser socorrida Durante o ato De professores Lá em Feira de Santana O fato ocorreu Após a categoria Decretar greve Por tempo Indeterminado E eles tentaram Entrar em contato Com a prefeitura E segundo Um site local O vereador Silvio Dias Que é daqui Do PT da Bahia Ele acusou O vereador Silvio Dias Do PT Acusou a guarda Municipal De uso De spray Contra os docentes Que estavam ali Segundo eles Causando o problema A professora Portanto Teria sido Atingida Por esse spray Uma comissão De vereadores E docentes Se reuniram E foram até A prefeitura Em busca De uma negociação Com o prefeito Mas não houve Acordo Entre as reivindicações Os professores Estão pedindo Um repasse De 60% Dos precatórios Do Fundef E o reajuste Salarial De 33,23% Conforme a atualização Do piso nacional Da categoria A alteração Inclusive Eles pedem também A alteração Da carga horária E o pagamento Integral Dos salários Você vai ver A manifestação Em vídeo Na rua Cobeia com pessoa Na rua Cobeia com pessoa Na rua Cobeia com pessoa Pero péro Deixa eu ver Na rua Está aí, portanto, essa manifestação lá em Feira de Santana, desses professores reivindicando aí os seus direitos. A TV STB tentou o contato com a Guarda Municipal lá de Feira de Santana. Até o fechamento dessa matéria, nós não obtivemos a resposta. Vou falar agora para você do Governo do Estado aqui da Bahia, que entregou mais de 550 milhões em editais e equipamentos na área da educação. E você vai assistir a nossa reportagem. Um pacote de mais de 550 milhões de reais voltados a programas e projetos estratégicos para a rede estadual de ensino foi lançado pelo Governo do Estado em evento realizado no Colégio Manuel Devoto, em Salvador. Entre os investimentos apresentados pelo secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, estão o lançamento de editais de programas como Educar para Trabalhar, Mais Estudo e Mais Futuro, e a ampliação do programa de alimentação escolar para o ano de 2022. Então, estamos falando aí já uma preparação de um ambiente, que já fala das novas edições dos editais, para que as nossas escolas possam garantir a oferta da educação no tempo integral. E na medida que o estudante realiza essas atividades, a gente consegue ampliar a carga horária dele na escola. O desejo nosso é que o estudante passe o dia na escola. Ele possa ter pelo menos sete horas dentro da escola, fazendo sua refeição, fazendo seu reforço, fazendo atividades culturais, práticas esportivas, cuidando da saúde. Também foram entregues equipamentos para escolas como computadores e notebooks, kits de instrumentos musicais e de robótica, além de óculos com tecnologia que auxiliam no aprendizado de estudantes cegos ou com baixa visão, fazendo a leitura automática de diversos elementos apresentados, como textos, telas, rostos e objetos. Novidade que vai facilitar muito a vida de Ricardo. Agora com o óculos, eu vou conseguir estar fazendo a leitura de texto. Tem três idiomas adaptados dentro do aparelho, que eu posso estar estudando o inglês, o espanhol, e a autonomia na minha vida pessoal. Na ocasião, também foi assinado o convênio com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para fomentar a iniciação científica e do empreendedorismo em escolas da educação básica do Estado da Bahia. Essa parceria com a SEC, que já vem de longo tempo, temos vários projetos conjuntos, mas esse em especial vem para a Praia Fesiba, que é a feira de ciência e cultura que o Estado faz, justamente para identificar aquelas pessoas que têm vocação para a área científica. Está aí, portanto, esse grande projeto agora, são 550 milhões que vão ser distribuídos em toda a Bahia. Você que é prefeito de todos os municípios, a gente fala aqui com todos os prefeitos, você pode procurar o governo da Bahia para reivindicar para a sua cidade. Você vai ver a seguir, nesse momento está acontecendo o sorteio no grupo, onde o Brasil deverá jogar a Copa do Catar depois dos comerciais. Me ligo por aqui, me ligo, na melhor. Me ligo por aqui, me ligo, na melhor. Preste atenção, você só tem até o dia 4 de maio para tirar o título de eleitor e votar em outubro. O tempo é curto, eu sei, mas fica tranquilo que o processo é bem fácil. Eu vou te mostrar agora como tirar o título de eleitor com dois documentos. Um de identificação oficial com foto e outro com comprovante de residência. Ah, os homens em idade militar também precisam do comprovante de quitação do serviço militar. Com tudo isso em mãos, você vai até o site tse.jusso.br ou até a página do TRE do seu estado. Você vai ter que tirar uma foto de cada documento, frente e verso. E presta atenção, porque essas imagens precisam ficar nítidas. Elas não podem ficar escuras nem borradas. Você também vai ter que tirar uma selfie segurando o documento de identificação oficial com foto. Depois, é só ir preenchendo as informações pedidas pelo site. E pronto, você já tirou o seu título de eleitor com apenas dois ou três documentos. Mas lembrando, né, gente, a Justiça Eleitoral não manda título de eleitor para casa de ninguém. Você pode acessar o documento virtual pelo aplicativo e título. Me ligo por aqui, me ligo na melhor Me ligo por aqui, me ligo na melhor TVSDB Tudo que meus olhos viram tá marcado no meu coração Eu vi minha gente acordando pro direito de sonhar Vi minha Bahia vencer o atraso, eu vi mudar Eu vi a água correndo, eu vi a estrada chegar Vi tanta gente aprendendo a viver e trabalhar Nos momentos difíceis eu vi a Bahia de pé Acredito nessa terra Dubai a meu ponto zé Dá orgulho de ver Muda mais a cada dia Ninguém para o trabalho Ninguém para a minha Bahia Dá orgulho de ver Muda mais a cada dia Ninguém para o trabalho Ninguém para a minha Bahia A Bahia segue em frente com um governo que cuida de gente Governo do Estado Bahia Meu orgulho O mundo parou A forma de relacionar mudou E aí, como será daqui pra frente? Queremos ajudar na retomada e na reconstrução de seu negócio De um novo jeito e de uma nova forma Ágil, rápida, atraente e resolutiva Você, empresário, comerciante, microempreendedor A TV SDB vem apresentar a você uma nova forma de vender e atrair os seus clientes Contrate-nos e vamos juntos viver um novo tempo na evolução do seu negócio TV SDB Indo sempre além Estou de volta com o SDB News Obrigado a todos pelo carinho da audiência O pessoal está me informando o que está acontecendo nesse momento O sorteio ali E antes de realizar o sorteio de grupos marcados para hoje às 13 horas Que já está acontecendo esse sorteio A FIFA lançou hoje pela manhã A música oficial da Copa do Mundo 2022 Que vai ser realizada no Catar A canção chama-se Aya Aya E foi lançada e gravada Aí pelo trio Cordona Portanto aí O Brasil vai participar da Copa do Mundo E por falar em Brasil O chamado Por falar em Brasil é o seguinte Hoje pela manhã Atenção produção Por falar em Brasil Deixa eu só ler a notícia É o seguinte Hoje pela manhã O Brasil foi indicado aí como o número um novamente do mundo É isso né O Brasil Pode passar por gentileza Aí sim Agora chegou para mim ler O Brasil Atingiu novamente Na quinta-feira Isso aconteceu Ele voltou a ser o primeiro lugar do ranking mundial Segundo a FIFA A classificação é importante Para o grupo de sorteios que está acontecendo nesse momento Portanto aí O Brasil É o número um novamente no ranking da FIFA E você vai assistir a reportagem Em alta no ano da Copa do Mundo O Brasil superou a Bélgica E assumiu a liderança do ranking mundial da FIFA de futebol masculino Divulgado nesta quinta-feira E de grande importância para a definição dos sorteios dos grupos da Copa Que vai acontecer na sexta-feira A seleção belga de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku Liderava a classificação desde 2018 Ano em que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa da Rússia A França, atual campeã do mundo É a terceira colocada À frente de Argentina, Inglaterra e Itália Que é a atual campeã europeia Mas não se classificou para a maior competição do esporte Ao perder para a Macedônia do Norte Na repescagem das eliminatórias O ranking da FIFA foi atualizado Para a distribuição das equipes nos potes do sorteio mundial Além do Catar Que é o país sede Os cabeças de chave da Copa vão ser Brasil, Bélgica, França, Inglaterra, Espanha e Portugal Está aí, portanto, essa grande notícia Que o Brasil, um grande feito Voltar a ser o número 1 no ranking da FIFA E prosseguindo aqui com a notícia do Brasil A TV STB convida você para visitar o nosso site TVSTB.com.br Lá você vai saber tudo sobre o sorteio da FIFA Que está acontecendo exatamente nesse momento Qual é a posição que o Brasil ficou ou não Você vai saber, inclusive A música oficial da Copa do Mundo 2022 Que deverá ser realizada no Catar Portanto, visite o nosso site TVSTB.com.br Você vai assistir lá o clipe com a música Outras informações Lá também no nosso site Ou pelas redes sociais Tenham todos um bom final de semana Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri